Olá, mais um programa de ciência do doutor Hollywood, que eu estou lá doidozinho. Vamos passar novidade. Já estão marcando aqui a minha cirurgia, não é certo, é o seguinte, eu espero que vocês gostem, eu estou aqui vivendo a minha cirurgia, ela é doido demais, ela é de cirurgia, é como se eu, antes eu era uma baranga, você é bonita, eu fiquei muito bonita. Inscreva-se no meu canal, velho, querido, doutor Hollywood, e é verdade, eu vejo minha lindinha no Brasil, que eu sou completamente apaixonada, não é? Não, 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 tchau, Daniela, minha querida, ah, quiz, 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 tchau, Daniela, minha querida. Tchau, doutor Hollywood, até o próximo doutor Hollywood, que eu estou aí. Tchau, doutor Hollywood, até o próximo doutor Hollywood. Tchau, doutor Hollywood.